O PCP, 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 PCP. São propostas do PCP que ou já melhoraram ou vão melhorar a vida de muitos milhares de portugueses. Propostas que se traduzem em medidas nos domínios da reposição dos salários estroquidos, no melhoramento geral das reformas e das pensões, de desagravamento fiscal sobre o rendimento do trabalho no IRS e no IMI, na reposição dos feriados roubados, no horário de trabalho das 35 horas semanais na administração pública, no alargamento e majoração dos aboros de família, entre outros, que agora se alargam às medidas que forem sendo concretizadas, previstas no Orçamento de Estado deste ano de 2018, onde pesa e pesa bem a decisiva contribuição do nosso partido. Novos avanços na melhoria das pensões com um novo aumento extraordinário de reformas. Mas, igualmente, uma nova redução da carga fiscal sobre os reformados no IRS, o descongelamento da progressão de carreiras na administração pública, a reposição do valor do trabalho extraordinário e do trabalho noturno, a eliminação do corte de 10% no subsídio de desemprego, o alargamento do apoio aos desempregados de longa duração, reposição do subsídio natal, entre outros, são medidas que estão ainda aquém do que era necessário e do que era possível. Muito aquém, poderíamos dizer. Por isso, aqui estamos, não baixando os braços na luta pela exigência de soluções de outros problemas, de outras justas reivindicações dos trabalhadores, mas são avanços que dão alento à luta e apontam o caminho de conquistas futuras. São avanços que um governo do PS, noutras circunstâncias, nunca adotaria. Avanços que vão para além do que o PS admitia no seu programa eleitoral e do próprio governo e se questionava. Toda uma realidade comprova que os portugueses não estavam condenados à política de cortes e mais cortes nas suas condições de vida e que o país não estava condenado ao rumo de empobrecimento que lhe queriam e estavam a impor. Camarados, nenhum outro partido tem tomado em mãos a defesa e valorização do trabalho dos trabalhadores, como tem feito o PCP. Estamos num entroncamento, terra de profundas ligações ao setor ferroviário. Também os trabalhadores ferroviários são testemunha das potencialidades e dos limites da nova situação política. Logo depois de outubro de 2015 conseguimos conquistar a reposição do direito ao transporte, o direito às concessões, utilizando a expressão ferroviária, um direito conquistado por estes trabalhadores há mais de 100 anos e que tinha sido roubado pelo governo PSD e CDS. Foi das primeiras propostas do Partido Comunista Português a apresentar na Assembleia da República. E pela reconquista da qual se realizaram várias lutas de trabalhadores e reformados do setor. Foi ainda possível alterar as privatizações que estavam e estão a ser preparadas e assegurar a reposição de direitos e rendimentos nas empresas públicas ferroviárias. Foram avanços que valorizamos, mas que não nos fazem esquecer que, em aspectos decisivos, o governo do PS continua a seguir o caminho da política de direita, da submissão ao projeto do grande capital europeu de liquidação da ferrovia nacional. O recente relatório da IP e Infraestruturas de Portugal, tornado público, confirma o que há muito o PCP vem dizendo. Segundo este mesmo relatório, quase 60% das vias férreas portuguesas têm um índice de desempenho mediocre ou mau. Fruto de décadas e décadas de política de direita, a degradação da infraestrutura, de material circulante, a falta de trabalhadores e investimento são as consequências naturais para as quais tantas vezes alertamos. Naturalmente, não basta identificar os problemas e elaborar relatórios para a seguir nada a fazer. Precisamos de medidas concretas que respondam a estes problemas. O PCP propôs reverter a privatização da CP carga, iniciada no anterior governo do PSD-CDS, hoje entregue a uma multinacional suíça, que a recebeu de mão beijada para explorar a seu belo prazer um vasto património da CP. Propusemos também reverter a criminosa fusão da RAFER, com as estradas de Portugal, pondo fim a uma aberração que contribuiu para a degradação das infraestruturas ferroviárias e rodoviárias e se especializa cada vez mais em passar cheques, cada vez mais chorudos, às concessionárias e às grandes empresas da construção civil, que ali têm uma fonte de rendas milionárias. Propusemos ainda que fosse reposto os quadros operacionais da EMF, não se adiando mais à entrada de trabalhadores, deixando as oficinas envelhecer, enchendo-as de prestadores de serviços, de trabalho precário e de baixos salários. Continuamos a bater-nos pela integração da EMF na CP, caminhando para a necessária reunificação do setor ferroviário, contrariando a ideia de dividir esta empresa em três, privatizando duas delas. Propusemos ainda que fosse aprovado um plano nacional para o material circulante, um verdadeiro plano de fomento que elencasse as necessidades nacionais de material circulante, e são muitas, e programasse os investimentos para os próximos anos, assegurando através da EMF a máxima incorporação nacional das diferentes fases de produção. Todas estas propostas aqui referidas representam linhas de ruptura com a política direita, caminho que o PS em estreita convergência e que o PSD e o CDS se têm recusado a seguir. Hoje mesmo, entregamos na Ação Lei da República um conjunto de iniciativas em defesa da EMF e do setor ferroviário, e temos a profunda confiança que com a luta dos ferroviários, dos utentes, das populações, será possível defender e valorizar o setor ferroviário nacional, valorizando o trabalho dos trabalhadores como elementos nucleares de Portugal com futuro. Música Música Música